Paredes mofadas, ambientes sem refrigeração, uma estrutura debilitada. Esses são só alguns dos problemas que alunos, funcionários e pacientes passam todos os dias aqui no Hospital Universitário do Fundão. Fundado em 1978, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, conhecido como Hospital do Fundão, é referência no tratamento de doenças de alta complexidade e na realização de procedimentos médicos inéditos. O centro é voltado para pesquisas, atendimentos e aulas para os alunos de alguns cursos do FRJ, como medicina e enfermagem. A maior parte das aulas práticas são dadas no HU, os outros hospitais bem menos. A maioria das aulas, quando se dão de aulas práticas, é o professor vai com você numa enfermaria ou num ambulatório, seleciona um paciente e aí você o entrevista, o examina, ou o professor examina e nos mostra alguma coisa. E depois a gente discute isso com base no conhecimento teórico que a gente teve em aula teórica prévia, ou que vai ter ainda. Por motivos financeiros, a estrutura do hospital tem se tornado fragilizada, o que tem prejudicado pacientes e alunos. Goteiras, tetos caindo aos pedaços e banheiros sem portas são apenas algumas das reclamações das pessoas que frequentam o hospital todos os dias. Quando chove muito, tem muitos vazamentos, inclusive no centro cirúrgico. Algumas coisas só pioraram, desde que eu frequento o hospital. Os banheiros também estão sempre em obra, nunca terminam. Mesmo com as dificuldades, o hospital do Fudão resiste, principalmente com a excelência de seus profissionais. Por mais que tenha todos esses problemas de estrutura, esses problemas de, enfim, das situações precárias, o próprio paciente que vai estar internado, de ter que aguentar para ficar no banheiro, etc. E, ainda assim, é muito importante no tratamento, sabe? As coisas andam devagar, mas elas acontecem, sabe? Por mais que a gente tenha, e a gente sempre tem que dar um jeito, entendeu? É difícil, mas, assim, é o que a gente tem. Não tem como a gente abandonar essa população, sabe? Para mim, é muito valioso, muito valioso. Eu acho que é um hospital, se acabar, é muito, não é só para mim, para todo mundo que se trata aqui. É muito, porque você vê que aí fora, a gente não tem um lugar para tomar uma vacina para isso, para aquilo. Tem que vir aqui. Para mim, é valioso. Eu sou Juana Luisa Pontes, para o TJUFRJ.